O que significa o Natal? É o fundamento para um bom católico do Natal. O que significa o Natal? Eu peço então que você que está me ouvindo, me acompanhe. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero tratar com vocês hoje uma pergunta, qual é a maneira de comemorar o Natal? Eu recebi essa pergunta aqui do Gabriel, como estamos nos aproximando do Natal, o senhor poderia fazer um vídeo dizendo como que os católicos podem se preparar para essa data, como vivê-la corretamente segundo a doutrina católica? Bom, a pergunta é realmente muito boa e eu vou responder com muito prazer. Acontece, Gabriel, que essa resposta precisa ser dada com algum cuidado e algum tempo. Eu peço então que você que está me ouvindo me acompanhe, eu vou tentar resumir muito. Mas a pergunta que realmente existe é qual é o significado do Natal? O que significa o Natal? Hoje o Natal não significa quase nada, infelizmente a verdade é essa. Por quê? Porque a festa do Natal, a festa é a festa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. E no tempo da cristandade, isto era uma convicção nos povos, era um catolicismo de convicção. De muito tempo pra cá, esse catolicismo, pra dizer pouco, depois do concílio Vaticano II, o catolicismo de convicção ficou um catolicismo de tradição, quer dizer, apenas a tradição sem a convicção. E hoje está desaparecendo a tradição porque exatamente já não tem mais a convicção. A convicção, o que eu quero dizer com isso? Qual é o fundamento para um bom católico do Natal? O que significa o Natal? Por que nós comemoramos o Natal? Por que nós católicos nos alegramos com o Natal? O que significa pra nós o nascimento de Cristo? Então, muito obrigado por você seguir este vídeo. Eu agradeço se você puder também deixar comentários, compartilhar este vídeo, distribuí-lo nas redes sociais, deixar o seu like e, evidentemente, se inscrever no canal. A pergunta eu vou responder de maneira mais simples possível. E vou responder em três questões. A primeira é a seguinte. O que era o mundo antes de Cristo? Segundo, o que Jesus Cristo veio trazer à Terra? Terceiro, o que é o mundo sem Jesus Cristo? Se nós conseguirmos explicar bem isto, o fundamento, a convicção da festa do Natal, e por que a alegria do Natal, por que comemorar o Natal, não é apenas uma festa. A gente diz hoje em dia boas festas. Já nem diz mais bom Natal, diz boas festas, porque já virou, como eu disse, uma erosão. Uma erosão da festa. Então, eu vou tratar do seguinte. O que era o mundo antes de Cristo? O mundo antes de Cristo era puras trevas. Era pura desgraça. Era pura desordem. Era depravações, declínio, pecados. O homem não sabia por que ele estava nessa vida. Ele tinha perdido completamente a noção de para que ele existia. Ele existia apenas para o cotidiano, para a vida corrente. E estava completamente perdido. Eu tenho aqui um catecismo do padre Tiamertot, que eu já citei várias vezes. E ele, então, comenta. O homem caminhava na Terra no escuro. Ele não sabia nem qual era a sua finalidade. Era isso o paganismo. Não sabia. Era puramente uma espécie de vida vegetativa, para aproveitar o cotidiano e os prazeres da vida. E havia, sobretudo, a idolatria. Quer dizer, a idolatria era a moeda comum nas civilizações pagãs antigas antes de Cristo. Todos eles adoravam ídolos. Então, aqui tem uma lista. Por exemplo, ele pergunta, aliás, nós podemos imaginar homens importantes como tinha naquela época. Aliás, cultos, hein? Eles tinham uma cultura que vinha um pouco ainda da influência das leis, do ensinamento natural. E deixado por Adão e Eva. Ele diz, nós podemos imaginar homens de grande saber, prosternado diante de estátuas de bronze ou de deus de mármore. De povos que adoravam os gatos, as cigonhas, os bois, as vacas. Os gregos e os romanos adoravam fogo, as almas dos seus antepassados, ou as estátuas de seus imperadores. Os egípcios, com uma civilização muito avançada em várias coisas, adoravam os bois e os gatos. Eram adorados, como deuses, e os hindus o fogo. Isso era prática comum nesse ambiente de idolatria, a imolação de vítimas humanas. Eu tenho aqui dois artigos, por exemplo, para citar. Um, descoberto recentemente, um artigo da National Geographic Magazine, em que mostra o maior ritual de crianças, um cemitério. Foi encontrado recentemente com corpos de 140 crianças, completamente mortas ritualmente no Peru, pelo Império Ximu, que dominava a costa do Peru. As fotos são absolutamente inacreditáveis, como crianças e mulheres eram sacrificadas. No México, a mesma coisa, os aztecas sacrificavam, sobretudo, escravos, homens, crianças, arrancavam o coração, que era dedicado aos deuses, jogavam o corpo para ser dilapidado. E hoje se pode visitar, e aliás, numa viagem que eu fiz ao México, visitei, o templo, cujos vestígios estão no centro da cidade do México hoje, onde tem uma exposição de crânios gigantesca, crânios tirados desses sacrifícios humanos. Eles, sobretudo, faziam guerras, os aztecas, não era para vencer o inimigo, era também. Mas eles eram, sobretudo, para capturar os soldados inimigos, para depois trazê-los e fazer sacrifícios no templo. Conta-se que, uma vez, chegaram a fazer 40 mil sacrifícios no templo. Por quê? Para sacrificar esses deuses. Isso era a idolatria. No Brasil também, quando a Anchieta chegou e trouxe a civilização, trouxe Jesus Cristo, não é isso que eu vou chegar, não havia nada mais do que canibalismo, sacrifício de crianças. Até hoje, tem até vídeos que não vou recomendar que vejam, mas eu tive que ver um vídeo de enterro de crianças, morte de crianças. Eles consideravam que a criança precisava ser sacrificada para os deuses. Então, nós temos, isso era antes de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, tudo mudou. Aquele mundo que não sabia para que existia, os ídolos caíram. Aliás, se conta muito que, uma história, verdadeira ou não, mas ela é provável, que quando o menino Jesus fez a viagem com Nossa Senhora e São José para o Egito, o que aconteceu, onde o menino Jesus passava, as imagens iam caindo. A gente vê que não tem lugar, não tem espaço para Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou é, Nosso Senhor Jesus Cristo são os ídolos. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, ele encontrou essa grande estrutura pagã de idolatria. E daí o ódio a Nosso Senhor Jesus Cristo. O ódio a Nosso Senhor Jesus Cristo foi, de uma parte, do povo judeu, que também se perdeu. Não vou entrar aqui na história do povo judeu, mas também é uma sucessão de apostasias e de castigos, desde o Mar Vermelho, a Torre de Babel, a Arca de Noé, tudo isso foram castigos que Deus mandou para o povo eleito. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer o quê? Ele veio trazer a civilização. Ele trouxe a civilização. Então, quando ele veio, os cristãos começaram a crescer de influência, e pelas perseguições também, que eram muitas, muitos mártires morreram, foi pouco a pouco nascendo as escolas, os hospitais, o cuidado com os fracos. Antes não, era fraco, mandava matar, não interessava, mandava matar. Os escravos, a escravidão, eu não falei, era prática comum a escravidão. Em todos esses povos pagãos, foi a igreja que acabou com a escravidão. O lugar das mulheres, as mulheres eram ou escravas sexuais, como hoje é, por exemplo, no Islã, ou eram mulheres para servir a casa, e nem, em alguns lugares, não eram nem consideradas homens, figuras humanas, figuras de direito. Tudo isso foi a igreja que trouxe a agricultura, a arquitetura, a música, a pintura, a economia, a organização dos estados, a organização da justiça, e fez com que a civilização fosse transformando todos esses povos, que eram bárbaros, criminosos, assassinos, idólatras, supersticiosos, em estados ricos. E, então, esses estados cristãos, é que, dando-se conta da graça maravilhosa que foi a vinda do nosso Jesus Cristo, que trouxe a paz ao mundo, porque sem Jesus Cristo não há paz, então, aí nasceu a paz. Veja bem, essa situação vai se repetir hoje, como vocês vão ver agora, mas os antigos reconheciam isto, e, sobretudo, havia uma coisa que a doutrina católica ensina, é que o céu estava fechado. Antes do nosso Jesus Cristo, as almas estavam no limbo e não podiam ir para o céu. Hoje nós temos a vida eterna, e aqui é outro aspecto que nosso Jesus Cristo trouxe. Nosso Jesus Cristo trouxe, o que ele trouxe? Uma renovação espiritual, a graça de Deus, para fazer com que os homens aprendam a sofrer, aprendam o sentido da vida, aprendam o trabalho, aprendam o amor à cruz, aprendam o amor ao próximo, aprendam a pureza, a fidelidade conjugal, a prática de todas as virtudes individuais, mas também da sociedade. Tudo isso foi o que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe no dia do Natal. Isso é a grande convicção que nós devemos ter quando nós pensamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo? Sim, ele veio ao mundo. Ele veio para nos salvar, nos tirar das trevas também, porque nós estávamos com pecado. E aí é outro aspecto muito importante, estamos no pecado, sem possibilidade de ir para o céu. A humanidade estava ainda sem, não tinha se reconciliado com nosso Jesus Cristo. Então, veio nosso Senhor Jesus Cristo e trouxe esta paz. Por isso que o Natal é a festa da paz. Quando se diz o Natal, a gente pensa na paz, a gente pensa naquela harmonia, na harmonia dos cânticos de Natal, que as crianças gostam, mas também os adultos gostam. Algo diz na nossa alma, lá no fundo, você tem que estar em ordem com nosso Senhor Jesus Cristo. Siga nosso Senhor Jesus Cristo, ponha nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou repetir, ponha o Sagrado Coração de Jesus no centro da sua vida. Você que é devoto ao Sagrado Coração de Jesus, ponha o Sagrado Coração de Jesus. Ponha o Imaculado Coração de Maria no centro da sua vida, como aqui está o exemplo do que nós devemos ter. Os Sagrados Corações de Jesus e de Maria no centro. Então, nós não devemos procurar a consolação da nossa vida fora de nosso Jesus Cristo. Eu vejo sempre notícias aí, ah não, agora no Brasil é moda yoga. Então, todo mundo faz yoga. Trocaram Jesus Cristo por essa meditação transcendental, que vai trazer o quê? Um bem-estar? Bem-estar do quê? É a idolatria que volta. E essa terceira pergunta, o que é o mundo sem Jesus Cristo? O mundo sem Jesus Cristo é o que nós estamos vendo todo dia nos jornais e em torno de nós. Criminalidade, infidelidade, impureza, suicídios, egoísmo, superstição, espiritismo tomando conta, yoga no lugar de Jesus Cristo. Então, sem Jesus Cristo, nós temos só trevas, trabalho inútil e sem sucesso, porque acaba tudo aqui. A vida eterna não existe, mas acontece que depois da vida eterna, depois da morte, tem a vida eterna que só tem dois destinos finais, ou céu ou inferno, e isso ninguém se escapa. Ou com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz, aquela bênção, aquela alegria da alma que está em ordem com Deus. Por isso, eu aproveito para dizer a você duas coisas. Primeiro, se você puder aproveitar esse Natal para confessar-se. E segundo, eu queria dizer uma coisa aos pais. Atenção, muito cuidado com os presentes que vocês dão aos filhos. Hoje, estão aparecendo jogos eletrônicos espantosos, eu diria quase demoníacos, onde aparecem monstros. Cuidado com isso. Isso não é a alegria do Natal. Isso não traz a alegria do nosso Jesus Cristo. Escolha melhor, procure melhor. Evite esses jogos eletrônicos espantosos, que não trazem nada espiritual e sobrenatural. Então, com isso, muito obrigado por assistir este vídeo. Aqui está o meu comentário sobre o Natal. Compartilhe este vídeo e faça com que o seu Natal seja um... A gente possa fazer um exame de consciência. E esse exame de consciência se resume em uma pergunta. Será que eu estou realmente confiante, estou realmente unido a nosso Jesus Cristo, unido a Nossa Senhora, ao presépio, estou no presépio neste dia de Natal com a alma verdadeiramente limpa? Ou será que eu tenho que passar pelo tribunal da confissão e pedir perdão dos meus pecados, sabendo que o Sagrado Coração de Jesus, Ele veio para os pecadores. Ele não veio só para os justos, não. Ele veio sobretudo para os pecadores. Então, é o momento também de nós pedirmos a misericórdia do Sagrado Coração de Jesus. Muito obrigado por ter assistido este vídeo e que o Sagrado Coração de Jesus abençoe muito você, sua família, os seus, todos os seus desejos e lhe dê, neste Natal, muita força, coragem, energia, resolução e amor verdadeiro ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. A Coração de Maria A Coração de Maria